Minha tela ainda, né? É da hora. Sei lá. 15 segundos. Ai! Perrô, é, amigo? Sai de mim! Nossa! Que legal! Ah, que fácil. Ah! Que legal! Ah! Eu joguei um TNT fora do mapa e ainda continua lá. Que legal! Que legal! Que legal! Quando ele tiver vindo, você não pula. Quando eu tiver vindo, você pula. Não, tipo. Se ele tá lá, tem que pular, né? É, eu acho que sim. Eu tava pulando. É que no microcard, se você pulasse, você desdaviava dele de qualquer jeito. Agora eu acho que isso deixa mais difícil. Fase é... Todas as fases mesmo. Eu acho isso. Ah, não! Eu tomei um cheat. Ah! Eu cortei por caralho. Ah! Eu cortei por caralho. Ah! Eu cortei por caralho. Ah, achei que tinha um segredo. Não, achei que tinha um segredo. Não sei nada, eu fiquei com a morte. Ah, não! Ah, tinha caminho secreto aí! Ah, eu tava seguindo vocês, daí eu fiquei... Ah, o que que eu faço agora? Ele me bateu, né? Ah, o alien não tem que ser o bugolito. Não consigo estar na minha frente. Eu acho que é só... Tem o oitavo? Não tem muito. Nem vi que eu tava em oitavo. É, mas parece que se você pular, você passa no laser. Com laser, com laser, com laser. Ah, achei isso. Cadê o item, meu deus? Ah, sério, miga? Acabou o lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu levei, mano, levei tudo. Eu... 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 Eu tudo mudo pra trás. Sério? Eu... Eu... Vou prestar o pôs de outro, né? Eu... Se... Eu... Eu... Eu peguei... Ah... Eu joguei um Blue Shell. Você ainda tem que pegar o Blue Shell, mas você pega isso. Acho que os itens de... Eu não sei se é bom pra fazer. Pera, tu não pegou nenhum relógio? Ah... Me pôde agora. Que merda! Felizmente... Testa... Mas vem em último. Devia ter aquele... Aquele turbão na corrida, né? Aí devia. Aí devia. Quando você tá tipo em último, sétimo, ao invés de você dar... É. Um frasco verde pro cara, dá o turbão. Devia ter o turbão também nesse mundo. E de vez em quando devia vir pro primeiro lugar e vim o invisível. Pra desviar de coisa, sei lá. Eu não sei se o invisível funcionava. Eu acho que ia ser da hora. Fica aí tipo, invencível por no mesmo momento. É tipo... É porque o invisível não deixa invencível. Ele só... Não, mas... Não deixa as pessoas te ver. Ah, mas o... O misto dele é guiado aí. Ele guia. Ele segue meu assim. Ah, tá. Eu acho. Seria uma hora que ele seguiu quando eu tava lá. Entendi. Tô louco! Um 3 ali, ó. Ah, mudou a animação desse mundo. Fecha? É, ele muda com a esquina. Que da hora. Sim. O jogo tá bem. Bem trabalhado. O olho do meu boneco caiu. Por que o NGN tem algum foguete? Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa pra Poké. Eu ia falar isso agora. Ah, tem aquele bicho lá, lembra? É o Zen. Uuuh... Não sei se é o... É o Zen. Não, é o Zen. Não, é o Zen. Não sei. É o dos dois. É o Zen. Esse cara não é um orc. É um... Goblin genérico. É. Garei que comprar outro. É. Agora o Zen. Agora o Zen. O Zen zan. Volta ali, volta ali. Desce, desce. Desce. O que é esse bicho? Sobe. Da direita, de roxo. É o Corp? É uma skin do Corp. Que da hora. Agora mais uma pena. Falta uma pela pilha, né? Faltam duas. A cuca e a cuca. É sim. Eu ia testar pensando. Cuca e a cuca. Não sei se tem sim, né? Pode sim. Vale. T Оrha, que feria. Hahahaha Um córtex Ficou hahahaha Ele lembrou o Adil sempre ficar gritando o nome dele no Minecraft 8 Acho que ele deve gritar em tudo que ele faz Agora tem o Judeb falando Hahahaha Mas por que? HALOID 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 Algumas pessoas acham zoado Não muda seu nome, o ar é mó feio Não Ele mostra isso falando que ele faz Parece que a skin ta tampando um pouco o player 1 e 3 Tá tampando o que? A skin ta tampando um pouco a tela do player 1 e 3 É? Não é possível Por que eu fui do seu lado? Eu tampo todo mundo Tem uma cantine pra ficar atropelamento? É Cantine pra ficar atropelamento Hahahaha Não é por causa do Smash Mas no Minecraft deve ir Deixa eu ver ai Ah é bem pouco mesmo, vamos lá É Curtir mal Bebeu magro meninos E ai P7 É P7 e... Bebeu magro meninos Não é Ah e aqui no editor 1 e 3 1 e 3 Esse é o... Discord de Yoshi? É Deu Duzu e Herduzla Duzu e Herduzla Você é um deles Seu cu Deixa eu mandar um... Vamos, vai mandar não Deixa eu mandar uma foto pra eles Que foto você manda? Ah, conecta Foto meu? Não, foto seu, conecta de novo Foto que? É uma foto minha Tira o céu Boa noite Aperta a aia Vai voltar pro site Ó Cortar Tá bem bom agora Ele corta um pouquinho ali 2, 1, 3 Minha vida Minha vida é garoto Vamos voltar Agora que dá pra fazer Ah, é Ok Ah, antes tudo Ok Ah, muito obrigado Deixa eu encaixar ele ali É, eu encaixei Ok Deixa eu ir lá no meu minuto, é É, é, eu Ah, é, eu Ah, tu conseguiu usurruper agora a letra? Ah, eu achei. Só tava o caminho. 3, 2, 1... Ah, eu vou apertar. Ah, tô considerando o A, velho. Coneco. É um corta-caminho. Parece, corta-caminho, parece só o caminho. Nossa, tá dando interferência com o meu corpo. Ah, você chocou o que é? Ah, porque ela filha louca. É um filha desse. Então, eu acho que... Eu não fiz isso. Parece o meu John do Hollow Knight. Não é que tem muito equipa-caminho, né? Porque ele tem uma Hollow Knight e a cara faz muito interferência também. Só em Dragon Ball. Nossa, o que eu tô louco. Ah, eles mudaram nesse jogo. O original tinha cutscene e você voltava pelo A4. Agora você já vai continuar direto. Eu tava com o A4, mesmo assim, pelado. Nossa, ele vence o A4. Não, não, não. Eu pensei que você tinha que... Atravessar, ó. É, não. Você dava um pitão no... Tinha que isso aconteceu e ele ia até pituando, sabe? Eu tô no último, velho. Não, não tô. Tô pegando o soco. Tô traz 7. Ah, mas tipo, eu tô mais longe do que deveria, tá ligado. Esse é o Vortex? É o Vortex. É o Vortex. É o Vortex. Ah, eu peguei bem separado. Ah, mano. Peguei o caminho ruim, então eu peguei a caixinha e... E o Golfinho mesmo. E alguém pegou o caixinha. Tá meio ruim. Essa é reta, né? Aquela parte. Ah, tá. Mas no meio tem mais... Ah, é o Vortex. Na meio tem mais... No meio tem mais certo, só que o Eduardo dos vocês. Ah, eu tenho... Ah, não! Ah... Parece que o bicho nem é esmagado, parece que o bicho para pra ver o seu impassado. Se a tela volta ele está de boa lá, parado. Eu gosto de emprego. Parece que o bicho está atrás. Caralho. Porque você está muito longe. Quando eu consigo em segundo eu vejo que está muito. Mas muito. Acho que nem respira crash. Olha o trem. Quem é você? Aqui é uma curva? Onde você caiu? O mapa não gosta. Ah, ele está no caminho ruim. Não, não. Ah, não. É só uma curva com o resto. Vai se fuder! O mission voltou ali. Eu acho a distribuição de povos isso. 9, 6, 3, 1. 0, 0, 0, 0, 0. Tem alguém assistindo? Sim. Ele está criticando o sistema de rotação do pit stop. Tipo, você compra e daí vem a outra coisa. Então você não pode comprar o que você quer. Eu concordo. Não, não. Pelo menos não é... Micro transexual. Loot box. Loot box. Micro transexual. Imagina esse jogo. É. Micro transexual. Ah, eu não estou acelerando lá, gente. Nossa. Nossa. Olha todo mundo. Vem cá. Tô louco. Não sei o que aconteceu. Que negócio que deu. O que que eu fiz? Eu queria acelerar. É. Eu queria acelerar. Você é raivoso. Mano, eu estou em uma oitava e levei relógio. É. Eu peguei relógio em terceiro. E eu levei. Aí ó. E nem fui eu. Arran, desci Thermal, descipera. Obrigado. Cara, tu não tomou o Blush? Eu tava inserindo. Quem tomou? Desceu. Foi ele que atirou em você. Eu tô assistindo. Que falhaçada é essa? Vou usar item quando eu tô dando. Foi lindo. Não. 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 Esse mapa leva o segundo. Ele é abertão. Sim. Não tem que fazer uma palhaçada aí. Mãe? Eu tava clicando lá. Ele vai ir primeiro. Defender ele com a bolha ou com a massa. Não. 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 Eu acabei de cair um buraco. Um buraco. Um buraco. Um buraco. Eu vou colocar meu fio E se a porra fica desconectando É porque tá muito longe É porque tá muito longe É que ele fica Ele tá perto da perna dele É bom ficar jogando assim De qualquer jeito Ele tem dificuldade de conectação É um videogame de 2016 Que em 2017 É 2017 que lançou? Ah tá, 2017 Com esses probleminhas Mano, eu nem entendo O Wiimote não tinha isso, né? Pô, cortei Tinha Mas só de ficar aqui Acho que a câmera melhor que isso aí Peraí que o PC de casa Eu vou cantar de qualquer jeito Tem que ver que essa era Tá, tô jogando banho Tá, tá aí confuso primeiro Então E foi que eu posso Só que eu não aguento em primeiro lugar Já começou também O velho da mãe fica jogando pedrinho em mapa. Ah não! Na hora que eu estava pulando também. Não! 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 Palhaçada de mapa, cara! É da hora esse mapa, gente. Se não, eu vou dar um pouco curto. Ah, maldito! Se foder mesmo, cara. Essas balbundias aí. Acabar com a balbundia. Ah, tem 2 segundos que tá em primeiro. Oxi! Baguncinha aqui. Que que era? FASTER MARCAR! FASTER MARCAR! Vamos sair. Ah, realmente? Eu acho que eu adoro ele falando FASTER MARCAR! FASTER! Sim, mas tipo... O último, sei lá, hazard, eu bati. Aí o comandorado pra vir rampar, eu rampei fora. É o meu design, pro healing. Peraí, pra você não. FASTER MARCAR! 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 Ah, ela sempre muda algum hazard. Mas ela tem nessa fase? Ela tem no martelinho. Ela muda quem vai martelar. Que? Pura, velhinho! Isso mata! Cara, olha o que eu ganhei em primeiro. Eu ganhei um cauca em primeiro. Eu ganhei um cauca em primeiro. Eu ganhei um cauca em primeiro. O que? Eu ganhei um cauca em primeiro. Todas as haras do jogo é... O funcionário que você leva fica na fase... É... Da rampa eu tomei o hazard ali. Igual a se eu rampei e eu caí. Ai, gente. É verdade. Sexto. Agora a última fase. Até vou comer uma coisinha. É verdade. Esse jogo me dá vontade de jogar Mario Kart. Nossa. Ah, não sei por isso. Fuck you. Mario Kart é da hora. Mario Kart é... Eu fico nisso. É só vocês pregarem o jeito pra mim. É melhor. Que é chato. Mario Kart é incrível. Esse jogo é massa. Ah, é legal ter seus méritos. É maneirinha, bonitinha. Mario Kart é... É que você tem que... Se acostumar. Se acostumar você vai... Porque esse jogo é muito foda. Deu sim. Daí você vai... Saber o jogo do drift certinho. Bairinho. Vai juntar os cruzes. Pegakat sim, cara. Ai. Não, é só isso! o que que eu fiz jogou uma bomba eu nem vi que ele tava fazendo eu taquei só eu não sabia que tinha uma bola gigante a bola vem quando alguém aperta sua estoma eu não sabia que tinha uma bola gigante a bola gigante a bola gigante a bola gigante e eu Vamos lá. Será que eu peguei TNT? Vamos colocar a TNT perto de ronco. Deixa eu engole. Ah, nunca vi. Ah, vibração ainda. Ela fica vibrando por não razão. Falta um no acampanato ainda? Não. Esse não é o último? Falta um, não falta. Falta um. O caúca. Esse é o aqua. Ah, sim, aí eu vou criar uma pausa pra boquinha. Beleza. Acabou, pausa pra boquinha. Café, bolacha. Isso aqui, loading demorado, só pra falar. É, demorado. Eu não precisava, o que ele acaba, ele fica carregando, o que ele acaba, deixa eu começar a coerir direto. Vem. Quem você te achou? É o... O pedra. Não tô se identificando. Ah, é o tubarão que se identifica. Sei lá, tá virando outro lado aqui. Que porra, né? É o tubarão feito. O pessoal de skin. Tem animações de derrota também diferentes ou só a vitória? Eu acho que sim. Que tem de derrota, não sei. Não, não tem de derrota, eu nem digo que eu... É foda-me, pode. Não, tem bota, né? Não bota. Nossa, eu sou um de... Não, não bota. Cara, Electro-Mobinon é minha favorita. Qual que tem favorita? A última. Electro-Mobinon. Ó, esse mapa, essa qual qual é essa da hora. Eu tenho um bom preço de mim. Mesmo na segunda. Bora mais ou menos. É o Crash. O Crash é no tubo. O Crash é da hora. É. É o Crash raposo, pô. É o Crash gambá. Jiba, Skank. É o outro. Blue Yena. Existe Blue Yena? Sei lá. Vou pegar esse. É o meu favorito. É o meu. Muito bom. O que é bem louco? Ele voltou no meu número, mas ficou assim. Bom joguinho do que isso. É o meu lugarzinho. Primeira coisa. Aí começa o jogo, eu não tô. Tá, só. Um x1. É tipo isso. Isso é bom ser que vocês mudaram o boneco. Ah, ó. Eu conto mais um, tu as tu. Correto mais rápido, vai. É. A edição. Não te falou isso. Ah, tá. Não, mas eu não escute. Eu não escutei com certeza. Ah, se eu não confio em mim. Você tá fazendo isso agora. Ele tá onde que ele falou. Não, mas você não confia. Você fala ou não confia? Eu não sou confiado. Não mesmo. Eu estou caindo. Eu estou caindo. Mas era meia caixa. Eu que taquei. Taquei na sua casa. Os caras só atacam a mim. Os caras maluncos. Toda hora, tipo... Eu não passei primeiro e não passou por mim. Eu passei em primeiro. Todo mundo. Esse é o boss do... Quem? Do primeiro mundo, né? Desculpa. É sim. Não, é? Ah, ele é muito pequeno, quase. Nossa, tem incêndio. Os caras tão me passando inteiro. Ai, não! Tudo bem. Que pena aqui, meu? Por que não? Hum... Hum... Quase. Ah, tudo bem seguro? É. 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 Depois dessa copa, vê se tu consegue comprar mais uma nova skin. É. Acho que não. Acho que não. Tá com 700, você jogou um pouquinho, mas tá com quase 1000, um pouco menos. É. Tipo, online dá mais. Pode dar. Tá pegando uns 60 por corrida, mais ou menos, né? Pode ter 200? Não. Deve estar com quase 1000 ou 1500. Depois dessa copa. É, cada chá dá 1500. Hum... Usado é só pra poder escolher o chá, né? Porque só vem lá... Mas amanhã, se for olhar, não vai ser mais usando que tá lá? É, não. É tipo, se eu compro, daí vem outro lugar. Mas se eu não comprar e ver amanhã, vai mudar. Mas como você comprou hoje? Amanhã vai causar ainda ou vai mudar? Eu acho que se passar o tempo e não comprar, vai mudar. Ai, caralho, é verdade. Nossa, esse quarto caminho é novo que eu tava vendo. Minha voz curtida. Eu levei? Como eu levei? Como eu levei? Como eu levei? Foi no meu ouvido. Ah, sério? Não me lembro muito do mapa de Crash 3. É que tu tem que passar água. Não. Tem um ventiladorzinho pra te cortar. Desculpa, tá ligado? O mapa de Crash 3 vai... Sim. Não. Claro que eu teve. Ah, sério? Que vão chegar tempo? Não! Não! Ai, por que? Não! 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 Quero que eu tenho. Boa Oh, deixa eu mais rápido, né? Essa parte tá... Não, não é muito louco. Ah, não! O que é isso? Ah, mas como é que tu vai para o médico? Meu Deus! Cara, como que eu... Eu estou com o relógio e não ativo. O que é isso? Você estava com chuva? Eu estava com... Tentei. Ah, então. Ah, tem que tirar lá. Aconteceu umas duas vezes nessa parte da bola, assim, que eu tenho um tubo e fui meio para cima e fiquei meio preso. Que mapa é agora? Agora é terceiro. Mas qual exatamente? Não, mas eu sei o último que é o meu favorito. Ah, é o... Electronome. Tu mandou o vídeo para eu assistir. Uma pedaurinha mesmo. Aham. Tenta aqui uma pedaurinha mesmo. Que coisa é que eu tenho. É mega pedaurinha mesmo. Por que eu estou aqui? E não Excepti que eu estou aqui. E não estou aqui. Um desce de que eu estou aqui. Eu tô bem curioso pra você ver como ficou a parte do Gav-Man. Ah, ficou daorinha. As duas músicas juntas. As duas máscaras. Ah não, não tem mais. Eles tiraram nesses outros bichos que comem a gente. É, tem umas minhocas no CNK que comem a gente. Eles tiraram. Parece muito. Ai. Ai. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah. 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 Ah, é. Ah, é. Eu vou passar essa curva, mano. Fui preso na... Que grave. Não, gente. Eu pulo. Claro que eu peguei. Ai... Estão me ligando. Tá bom. Quer voltar? Alô? Alô, quem fala? Mano, 2019. Temos um assunto cheio de banheiro do Pino. Você está chegando de Campinas, cara. Não, mas... Você está fazendo? É nos Joguinhos daí. Ah, estou gravando. Mano, o cara... Gravação ligando para mim? Isso. Vai. 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 Ah, é o Bic. É verdade. Eu estava segurando A. Foca. Eu... Eu... Oh... Eu... O... Ok. O cara usou o relógio do terceiro e eu levei. Pronto, estava em quinto. Eu não peguei. Ele usou o relógio e eu levei. O cara está ficando fórdio. Agora eu abri a final. O Pronto está a me vencer. O Pronto está a me vencer. É um fato. Está perdendo até a principal. Como estamos todos? Os pequenos não podem. Por que? Serra na boca. Não sei como é boca em Espanhol. Estiei a boca. Boquita. Estiei a boca. Estiei a boca. Est magicicano. Estar no palco. Estar no palco. Estar no palco. A gente vai pegar um inimigo Eu tô ali, um inimigo, tô ali Eu não vi que isso aí muito Ah! Vamos lá? Não está aparecendo nenhum item bom para você, porque o torcedente é só fazer. Olha, eu ganhei bomba. Eu ganhei nada, eu ganhei bomba. Olha, eu ganhei bomba. Ah, nossa, eu fiquei com muito tempo. Ele não tem que lidar. Ah, nossa, eu fiquei com muito tempo. 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 Não. 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 Ah, nossa, eu fiquei com muito tempo. Ah, eu fiquei com muito tempo. Ah, eu fiquei com muito tempo. Eu fiquei com muito tempo. Eu fiquei com muito tempo. Ah, 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 eu fiquei com muito tempo. Eu fiquei com muito tempo. Eu fiquei com muito tempo. Sim Pra comprar outro maluco nada a ver Cara, mano, é isso Literalmente o cara que a gente acabou de comprar Tá com o gordo Olha, em duas e meia Vai mudar Ah, é a ideia, tá Temer Ray made Hedgehog pack Tipo Nós três, tipo Ou pelo menos de dupla, né Local E mais um O André tá dormindo, né É, sim Se ele acordasse Eu não lembro que agora vai vir Se ele acordasse, o que? Ah, se ele podia jogar Oh, tá o trailer ali Ai, dá pra jogar Da hora Da hora, mano, dá pra jogar todo mundo online Sim Dá uma volta aí, tô lá comer Tô morrendo a fome Vai comer? Boa Não, acabei de almoçar já Que horas são agora? Ah, tem pra pavar Que horas são? São Três e meia É, o Lucas chegou aqui umas três Um Um É umas três Cheguei Cheguei às duas Cara, mas o Lancho e O É Quando tiver encerrado Não, não, não Eu topo Você quer jogar online? Não, eu falo Eu topo se não é uma corte Eu não quero Você não quer uma corte, né? Não, se eu quiser É É Aqui, tipo, já estravando no jogo Depois vai Vai ver Eu gostava bastante desse jogo no Play 1 Era Play 1, não? Era Play 1, era Play 1 Eu não joguei o Nitrofuel Esse é o Nitroquart 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 Vocês continuem. Vou dar logo um prato nessa. Um pouco de aventura. O que você usa? A CIDADE NO BRASIL É. O que você usa? A CIDADE NO BRASIL 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 É, porque você te dá o salatão e o pílha. Você dá dois pedaços para você. Tudo bem, púlchamos tudo. Eu sabia que ninguém puxa. Quando o Luquinha sair eu vou compro, adoro, vou lá no mercado. Eu vou comemorar também, eu vou com a Luísa, vamos jantar hoje. Você vai de carro? Eu de Uber. Ah, você pode vir numa corona pra estação? Ah não, a estação é aqui do lado. Eu vou pro outro lado, não consigo tirar carona pra Santander. Face palm. Se você quiser ir pra Santander... O cara não faz tanto, eu quero que... Dois minutos a pé. É que eu to acostumado a me indigar, cara. Eu entendi. Tô acostumado a me indigar, cara. Você vai comer? Olha lá, eu tô fazendo um café. Ah, tá. Fazer um café com bolacha. É muito mais bonito assim, né? Nossa, o jogo tá muito mais... Jogo de gente agora. Nossa, era muito estranho jogar x1 em Mario Kart, né, Zu? É. Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Uitando. Esame. Não, não. Desousa. Oloh. Eu sei, moço um burro Eu acho que o GD1... Vou lá um patch pra dar um céu, mas eu vou ver. Acho que eu concordo com isso. Mas o que a Mario Kart tem que ficar muito chato. Mas o Crash vem sendo mais rápido que o Mario Kart. Imagino que ele fica legal. Tu pega bastante tudo. Eu aí? Vai pegando bastante tudo e daí fica muito divertido. Não é? Ficar com tudo? É tipo... Como se fosse com item, tá ligado? Sem item. Não, não tem nada. Ah, não tô me atrapalhando nesse minuto. Vou passar. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É online? É assim que deveria manjar. Você sabe o que que ele... Você toma banho? Você não toma? O que que ele come? Ele não parece ser muito higiênico. Principalmente no outro show. Ele deve ter cheiro de grama ou de... Pelo molhado. Pelo molhado. Pelo molhado. Ele come minhoca. Ele come tipo bicho pig menor que ele. Pera, tu diz o animal mesmo. É, o bandicoot. Beleza. Ele come tipo... Ele caça bichos que são menores que ele. Pelo molhado. E também tipo minhoca. Ah, o mundo. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Pera. Paine Strip? É o boss. Não, é assim que se pronuncia. Eu não pronuncia o nome do Pranapin. É o do boss, ou não? Não. Você pode falar. Então é. Paine Stripe e Potoro. Ah, Paine Stripe. Isso. Potoro, nossa. Paine Stripe e Potoro. Paine Stripe. Potoro acho que não tá aí. É que não sei ainda pronuncia direito as coisas. Eu também não sei. Tu pronuncia Pen Stripe? Potoro? Não sei. Não, mas em geral. Leio inglês assim. Ah. Vou try. Tem que falar. Eu falo tri. Eu falo em português. Aham. Tri. Tri, tri. Bala. Tu vai de bolacha? Tem uma bonna aqui. Tu vai querer uma bonna? É do que? Do chocolate. Do que? Fala da mágica. Aula de gramática? Aula de gramática? Palavra mágica. Ah. Aula de... Aula de... Como é que eu ouvi aula de gramática, velho? Você custa me matando. Pelo menos o... Rimou. Palavra mágica com aula de... Aula de... Aula de... Palavra mágica. Palavra mágica. Me dá essa burra ao meu. Me dá aí, por favor, gol. A bocha. Mas depois você aprende essa burra. Ah, essa... Depois que acabar é... Aí sim, Gordon. É... É... O que é esse? Ah, viado! Pô, o que? Você tem vinte e dois, né? Vinte e três. Vai fazer vinte e três ou... Eu fiz esse ano, bicho. E quase em quatro, três, né? Nossa, tu veio, mano. Nossa, eu sou papo, mano. Ah, tá. Ai, merda. Volta amanhã ou passa tudo? Não, não é que tá, Domingo. Olha, essa fase não tem nas copas, ó. Eu preciso usar o Oxide Station. Não tem nem na Copa que a gente jogou. Peraí, não tem mapa e ainda a gente não jogou. É. Esse aqui eu tô jogando. Vou botar de novo. Esse mapa é da orinha? É o mapa final do City Air. Ah. Tem toda a ponta ali. Tem toda a ponta ali. Tem toda a ponta aí. É verdade. O que será que não tem? A animação dele. E a vibração do seu favor aí. Eu acho que é porque no original não tinha mesmo essas copas. Você só selecionava normal. Ah, eu não. Vocês querem ver o meu tom do boss? Vou ver. Claro. Tem esse. Tem o pinstripe e depois tem o Oxide já, né? É. Só que eu gostaria de pegar o Sim de pé só aqui. Tem que ver. Tem que ver. O original tinha um corta caminho que não tem que querer, porque eles não queriam voltar. Ali. Você pula, vem cá, você fez uma pista em outro. É, você pulou, dá certo, cara ali. É muito fácil de fazer. Aí você X-ava o NPO e o final do boss foi que ganhava face. Foi arrumado. Foi arrumado, não dava que isso. Você joga no médio ou no hard? Médio. Cara, eu joguei no hard a primeira fase que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ah, vou jogar no hard. Quando eu peguei o jogo. Bota o suco. 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 Quer uma bônus? Não, obrigado. Eu quero uma bônus de chocolate. É esse que você vai receber. Obrigado. Essa é chá? Olha só. Olha só. Hum. Vem de chamate no mercado, né? Vem, porque... Hum? Vem. Vem. Mais pra fazer. Aérea. Olha. Olha. Vamos ver o filminho. Olha só. Se torna fora. Olha. Olha só. Olha só. É o modo Aventura desbloqueia assim de certo pra sentir. Ah, isso é bom. Mas é RNG? Não, pera, você ganhou aquele kart ou você pode comprar agora aquele kart? Eu ganhei. Ah, tá. Eu acho que não é RNG, eu acho que é programado pra cada coisa. Então tem algumas coisas que você não compra, se você só joga junto. E também os Shards, que são esses bosses pra liberar. Menos o Oxide, o Oxide tem que completar 100%. O que? Pra liberar o Oxide? É. Não, você tem que liberar, ganhar 100%. Tá louco. Mas tipo, ele não exige exatamente tudo. Porque as Relíquias... Tipo, tem 3 Relíquias, tá ligado? Tem a Safira que é mais fácil, que é mais tempo. E assim vai. Daí eu acho que não precisa pegar de ouro ele. Só acho que se você pegar só a Safira, tá de boa. Eu acho. Não sei se ela tá de ouro. Calma, calma, calma. Você breaka alguma vez ou não? Eu acabei de breakar. Ali, ali eu perdi o turbo porque eu breakei. Eu perdi. Pelo continuar. Eu perdi. Ele explodiu antes, só não ter explodido. Não, eu tinha que pegar tanto mesmo. Ele ia pegar, mas eu perdi antes. Deu som no punch. Aqui eu perdi. Que guardado. Vamos subir, acho que macho. Eu havia de passar aqui sempre essas deias, aí eu não tenho o turno que não foi para trás. Eu quase caí. Vou tentar não frear. Você vê a punta atrás, né? Então, freio, dá para você apertar o Y. Tipo, você para de acelerar e aperta aí. Tem que parar de acelerar. E aí está bem longe. Aí o jogo está bem bonito. Eles morreram maravilhosamente. Esse jogo eu saio para fazer? É? Não. Só para ter esse fato. Isso assim. Eu achei que ele ia pegar a arma. Também. Também. Tem mais uma? Obrigado. Quer a última? Quer mais uma? Não, não. Obrigado. O Zouquinha vai querer a última? Pode comer. Não. Se quiser a sua, né? Não. Quero ou não quero? Se você quiser eu como. Ah, então come. Não estou a fim de comer a última. Beleza. Exatamente. Você estava esperando um dos três pessoas da terra viram lá, do mundo, por causa da piação? Uhum. Ah, você viu ele? Esse é onde, esse mapa? É o do meio que vem. Depois do primeiro e antes do segundo. Aquele mapa é bônus, né? Essas coisas eu desbloqueei a coisa. Eu tenho que pegar o city card para as outras coisas. Eu posso jogar essa? Não, não é. Mais um mapa não gosto. O que você ganha se quiser essa região? Ganha essa gema e eu acho que vai desbloquear a coisa. Não pode fazer? É aquele que é o... Ah, tá, tá. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu não gosto? Pô, eu queria pegar city air tokens para abrir aquilo ali. City air tokens é o que? São essas moedinhas que liberam pra você pegar a gema. Você consegue a moeda como? É só você ir na fase e fazer um challenge lá. Você tem que ganhar uma corrida ao mesmo tempo que você pega três letras que estão na pista. em algum lugar, tem que achar a letra e pegar. E ganhar corrida. São que nem aquelas chaves do Digicog Racing? Não sei, eu não joguei em Digicog Racing. É tipo, tem uns itens muito secretos nas fases. Não cara, acho que você se enganou porque não tem compaixão. Ah, tinha mais um. Não tem. Não sei. Ou você comeu e não percebeu. Talvez... possível. Olha, viado, ele começa antes de... Caraca, o que? Sim, ele começa antes do jogo deixar. Então eu vou ir. Tá. Nossa, que louco. Não, não. Não é o final boss. Para. É só pra sempre ou é só pra essa boss? A gente não para antes da coisa. Não para. Ah, mas eu... Deixa eu ver. Ele fica pra sempre. Não, não... Eu acho que no original depois eu não tenho que explodir as coisas. Ah, mano. Aqui era só pra atacar o meu e era Jesus. Não tem mais. Eu tô fazendo mal de jeito. É verdade, tem razão. É você, Rodolfo. Ele já ficou pra praia? Ele tá bem longe lá, caralho. Será que ele caiu? �7 . . Não tem barulho Não tem barulho É, sumiu, com certeza Aí ele pegou alguma coisa ali, ficou vermelho É, ficou parado? Não, a foto dele ficou vermelho, ele bateu em alguma coisa Ah Eu vou pegar lá esse no difícil depois Ok, porque eu tenho um pau Pior que no difícil eu tomei um pau na primeira fase. Será que é difícil porque eu sou muito bom? Ou a energia do Hitler é muito ruim? Se pau, CP o golpe. Não sei. Esse também foi a minha primeira e segunda corrida. Talvez eu não tenha sido tão bom. Ah, eu achei que tinha acabado. Também estava com o cara aí. As pistas são tudo. O que da hora seria de ir para o caminho, ou é que você teria que fazer o retorno da casa? O que da hora seria de... Se você pegar para o caminho lá, Não dá nada. Não dá nada. É que você teria que fazer o retorno da casa agora. Se pau. Agora ele está me vendo dele. Só fazendo ele para o caminho, se ele for para o lado. Se pau. Ele pega os itens e ele só de forte. Ele não pode pegar itens. Eu só tenho os que... O spam dele. Ah, tá. Mas ele não pode... Acho que é a... Tipo que tudo não pode. E seria engraçado se ele tivesse continuando atacando itens. Eu já estou atacando lá, cara. Está atacando. Mas eu acho que... Não é para nada. Nossa! Cuidou com tudo ali. Parece que ele não quis. Porque era... Não é. Vai entrar. E ele. Um minuto. Ele só caiu fora. Humilhado. Ele nem foi lá. Ele só foi embora. Eu não acredito que você me ganhou. Eu nunca perco. Que perdoe. Eu vou ser o louco de todos os gatoxias. Ok. O seu planeta miserável fica gusho e verde. Pelo menos você ainda não recebeu todas as minhas relíquias de tempo. Até que você coloque todos os gatos. E abraça-me de novo. Você nunca será capaz de reclamar. Você é o assassino. Essa não será a última vez que você enfrenta o Nitrous Oxide. Nós precisamos de novo. Agora ele quer que você pegue tudo no Advent Mode. E com ele de novo. De novo. Um minuto. É que eu gostei. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Eu gostei dos créditos do jogo. Um minuto. Uma balada. Anila. Pra ver... Amém. Cuatro. Dois no radar. Um minuto. E aí. Eles não 시발am. Vídeo Game 2, Sers. O Jango logo no Battle Network Eu vou fazer um cracker Que ele vai arrancar Sente! Foi ali Icy Freakon Tudo é espumoso Tudo é espumoso Tu usa esse esmalte? Ali é o chumante Ah O que está fazendo? Eu não sei o que está fazendo O que está fazendo? O que está fazendo? Ele estava estudando a teoria de parque de diversão Oh, o irmão dele Que bom Esse é o boss dos três? Uhum É É o terceiro boss dos três Ele não é o último boss dos três? Não Tipo, ele é o cara que construiu lá Mas ele não é o último boss dos três Porque ele trabalha com... Quer dizer, ele não gosta de pular com o calca Porque ele está pular com o calca Porque ele está pular com o calca Pode ver, ele tem que fazer terapia para ele fazer É O que tem que ter rolado no final? Não, eu tenho que fazer É muito rápido Eu quero terminar ali Uma coisa de monociclo Tá, eu tenho muitas histórias Pode tomar Pode Isso já tinha no Páscoa ou adicionaram agora? Já tinha Já tinha Mas eles modificaram a da cor Ah, isso... Tinha a cara de que ela modificou mesmo Por 7x E o que era do antigo da cor? Era alguma... Também era alguma coisa de tecnologia Mas era uma tecnologia que na época não tinha Sabe? Agora ele falou Game, stream, service Que eles querem fazer Achei genial isso Tchau, do... É Do presente, na verdade Vai fazer agora os... As copas da Gema? O que é que tu tem que despecializar na copa da Gema? Não Então, a da Gema só tem uma aberta Eu tenho que pegar assim e tacar tokens Para bloquear as outras cores Mas você quer ver a vermelha? Ah, vermelha Ué? Achei que tinha completado tudo 100% Ué, pra que que vai comprar o Oxide Edition então? Não tem porquê Não tem porquê Não tem porquê Será o Oxide Edition tu ganha já ele de primeiro? Ganha todo mundo É... É, e tem umas... É, e tem umas inscrições que eu escudiu Alô mãe Oi Oi mãe Eu acho que eu já vou Daqui uns 20 minutos Entendo Ele passou mal de novo? Entendi Ah, é, não deixa ele sair não Beijo, tchau Minha mamãe Mãe Que é a tua mãe 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 É em italiano Mãe 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 Você já viu os narradores em outras línguas do quinto? Mãe 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 Do Feliferno, lembra? Link Galego Link Galego O Feliferno que é o Incineroor Link Inferno Espanhol que é habitante A habitante Como era da Rosalina? Como era da Rosalina? Puta Roseta Roseta Parece uma palavra chamada Silval O que precisa fazer? Tem que pegar as letras? Não Esse aqui é só ganhar por tantas Um ponto? É A letra são as topas Que libera essas coisas Tipo tem 5 cores Daí tem a vermelha que eu coloquei Já que tem 4 Vai ter uma copa com somente Então 4 copas são normais E a quinta É uma especial que você luta contra os 4 boss Entendeu? Tipo na copa inteira É uma copa de boss aí É Só que os 5 boss de uma vez Eles são normais De uma vez que ele tem que estar na luta Na mesma boss Eu lembro disso É só na mesma É verdade Eu lembro disso É tudo mundo Sim É, são 5 covedores Tipo que no Oxide não vai É, não vai muito É Não Não Mas que bom que o Oxide já Eu achava que ia Tipo não dar tudo Sempre tem E o Oxide Eu perco É 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 Ah Eu não tava jogando online uma hora não, né? Eu joguei de madrugada. Ah, agora é? Em casa? Não, agora eu não joguei. Muito que dê ainda. Tu ganha online mesmo? Cara, eu cheguei a ganhar 300, 400, 500. Caralho! É uma corrida, tipo... É muito. Eu não sei porque tem toda a diferença. Acho que é pra vocês usarem o serviço online do Crash. É. Eu sou recompensado por ter Nintendo Switch Online. É. É, é. Eu não tenho a live membro queira. Eu não tenho a live membro queira. Eu não tenho a live membro queira. Depois que você fizer o turno, você pula? É só isso. Eu faço um like. Essa vai para a defesa. O que é isso? 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 Como você vai ter guardado? É verdade É porque eu fiquei surpreso de alguns. Nossa, é muito bonito. Eu vou tentar por... Ah, consegui. É só o link do turgão. Tudo falido. O pior que a gente vai desbloquear. Eu consegui chegar em 28 segundos na última. Eu vou ganhar só uns 40. Não, porque eu vou cortar a minha hoje. Ah, pegou? Nem vi. Night Wheels. The Night Wheels of the future will make your tires glow when it's the perfect time to boost. You can turn this off the options menu if you are more of the best type. Demora tanto que dá tempo de eu ler, né? Assim... Tem muito sobra aí, né? Podia contar agora. I'd like to be awesome why you are easy and awesome. They know. Oh, I get it. Essa é muito boa. É o último. Essa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Quando eu gostava com o cara moleque, eu queria... Tchau. 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 Obrigado.